Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Eu sou o samba, rei do povo brasileiro, sou o batuque da X9 nos terreiros. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Eu sou o samba, rei do povo brasileiro, sou o batuque da X9 nos terreiros. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago, eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Abrirão, porro, chachado, festado de inferno e São João, China. Jera, sai, abre a roda, alegria, transporta também na Bahia. Maracalus, cabocinhos, seguindo o caminho que a fé incadia. Lutindo vir, lugar torteis Bandeiros, cansaço e quereres Luas, atabaques, o jogo, a folia de reis A pessoa na morte, a morte desfile E consola outra vez Eu sou o samba, venho do povo brasileiro Sou o capim que tá escondido nos terreiros De ouvir meu padre, de todos os orixãs Na puxação que vem dos ancestrais Eu sou o samba, venho do povo brasileiro Sou o capim que tá escondido nos terreiros De ouvir meu padre, de todos os orixãs Na puxação que vem dos ancestrais Quando o toque vitimado toca o destino Cada um, o meu presidente, o que passou? Sou o capim que mora com o peregrino Olha a voz do que sofre como bem linda isso Filhos e beijos, deixarem a sorte A morte, citar o oceano Mudaram os ares, com os mesmos olhares Ferida do corpo, a alma espelha Ufa! 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 Flores e marcam papel vermelha Olha o som! Olha o som! Olha o som! O som da mamujada Dá vontade de adentrar E festeja Encanta a matucada Começa a peleja O som da mamujada Bateria puxada A tricolorir Fechou! Fechou! Em cancavado o cara Começa a pelejar E tu tá gostando da aldeia Alô, minha comissão de que passeia no ar Rebola a dor de vida Alô, meus carçadinhos, mestre, sabe? Corta a bandeira Arrasta, queda um churrasado Tira o ar, tira o ar, tira o ar Tira o ar, tira o ar, tira o ar Brilhão, torno e chachado Pestado de Vieto e São João Tira, tira o ar, tira o ar, tira o ar Alegria transporta também Alô, minha comissão de que passeia no ar Maraca dos caros, alô, minha diretoria Seria no caminho que a fé irradia No dia e no fim, no capa, beijo Alô, barraquão Cansagem é querer Alô, minha comissão de que passeia no ar Hoje é uma tarde do jogo, a folia de reis Vamo pra Alberto e a guarda Rafa da morte, desfila e emociona outra vez Eu sou um ouça Amorna X, não tenho mistada Vamo pra vento Sou o Batuque e Natizlair Os treneiros Jogar o meu par Rafa do meu par Alegria não Move pra ere Está Alegria não Surpresa from De E E E Obrigado.